Fé, fé, aia Ticão Cabelinho, Juguinho, complexo do morro do banco, passará trepade MC Ticão, DJ o Guinho, aê cabelinho, deixa eles falar, pô Quanto mais eles falam mal, nosso pau cresce, viado Aia, bato no peito e falo mesmo do morrão, sou cria Não tem porque nós esconder essa porra da mídia Capacitado, preparado pra qualquer conflito Não é à toa que meu nome rima com o perigo Tem vagabunda aí na pista falando de mim Fã em Cuba, é assim mesmo, nunca vai ter fim Nós só trabalha com milhão e tá roubando a cena Mas se você quiser caô a ponte, não é o problema A meta é melhoria, melhor forma pra família Dormar valor à liberdade que faltou um dia Um abraço no meu filho, a saudade do palco Aquele jogo do Megão com o Maracan lotado O uísque balançada, foda viva sucessada Na pista tô de meia a meia dando a marolada Chico e o Cabelinho, quem tá soltando a voz E quem fecha com certo, é só falar que é nós É só falar que é nós Bato no peito e falo o mermo do morrão Sobria Não tem por que nós esconder essa porra da mídia Capacitado, preparado pra qualquer conflito Não é à toa que meu nome rima com o perigo Tem vagabunda aí na pista falando de mim Fã em Cuba, é assim mesmo, nunca vai ter fim Nós só trabalha com milhão e tá roubando a cena Mas se você quiser caô, a ponte não é o problema A meta é melhoria, melhor forma pra família Dormar valor à liberdade que faltou um dia Um abraço no meu filho, a saudade do palco Aquele jogo do Megão com o Maracan lotado O uísque balançada, foda viva sucessada Na pista tô de meia a meia, janta barulada Chico e o Cabelinho, quem tá soltando a voz E quem fecha com certo, é só falar que é nós 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 Aquela fé, tá ligado? Quanto mais falar de nós Mais papá do céu abençoa, porra E aí, Ticão? Fé pra tudo, porra Nós que tá na pista, nós que é o controle Aturo surta, mané Vai levantar a mão Vai levantar a mão Vai levantar a mão